Foi na rua Curitiba, entre a Avenida Antônio de Paiva Cantelmo e a Luiz Antônio Faedo, no centro de Francisco Beltrão, durante a noite do domingo. A condutora desse carro, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da direção e atingiu esse container de entulhos, que estava no estacionamento do lado direito. A mulher, que estava sozinha, sofreu ferimentos e foi socorrida por agentes do SAMU até o hospital.